Essa reunião, a ideia dela foi por conta do pacto que nós assinamos há pouco tempo atrás com a presença do presidente Lira, do presidente Pacheco, do presidente Barroso e de outras personalidades para que a gente comece a tratar da questão do clima com muito mais responsabilidade e com muito mais determinação. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. Então, essa reunião aqui é para a gente fazer uma revisão no conceito que cada um tem sobre a questão climática no Brasil. Ela está pior do que em qualquer outro momento. Só para vocês terem ideia, a seca no Pantanal é a maior em 73 anos. A seca na Amazônia é a maior em quase 50 anos. Daí a necessidade da gente discutir com um pouco mais de profundidade propostas novas para cuidar do meio ambiente, comportamento novo nosso e, ao mesmo tempo, a gente começar a pensar mais seriamente na diminuição de gás de efeito estufa se a gente quiser viver num planeta melhor.